Em oração Mas também conto o que me faz chorar É tão bom falar com Jesus E saber que Ele está a ouvir Em oração eu peço perdão Por tantas vezes que eu erro Em oração eu penso nos outros Penso em quem sofre E o Deu ajudar É tão bom falar com Jesus E saber que Ele está a ouvir É tão bom falar com Jesus E saber que Ele está a ouvir É tão bom falar com Jesus É tão bom falar com Jesus É tão bom falar com Jesus É tão bom falar com Jesus